Na verdade, a nossa arquidiocese acolhe as orientações do nosso governador e também as orientações dos municípios aqui, que fazem parte do estado de Minas Gerais, que fazem parte do Brasil. E a igreja, consciente da realidade crítica, do momento difícil que estamos todos passando, devido à pandemia com alto índice de contaminação, de proliferação do vírus. Então, vemos aí dizer que a igreja é solidária a todos aqueles que estão sofrendo diretamente com essa pandemia. A igreja também é solidária e comprometida em seguir as orientações que salvam vidas, que evita a proliferação deste vírus que causa tantos problemas nos hospitais e também aí nas nossas cidades, com todas as consequências. Então, a partir de hoje, seguindo aí o decreto estadual, nossa igreja vai permanecer aberta para oração individual. Ninguém pode fazer grupos para rezar na igreja, a não ser o esposo com a esposa. Mas quem não está na convivência, nesses dias de restrições, nós não vamos ter grupos de oração, nem grupos de círculo bíblico, de terço, rezando nas nossas igrejas. Então, a igreja vai permanecer aberta para oração pessoal e pedindo insistentemente para que todos evitem qualquer tipo de aproximação, de aglomeração, inclusive no interior da igreja. As nossas missas serão celebradas às seis e meia da tarde. Nós não poderemos celebrar às oito da noite, devido ao toque de recolher, e nem também mais tarde. Então, a nossa missa vai ser às seis e meia da tarde. Aqui, no caso da Paróquia de São Sebastião, nós estaremos transmitindo essa missa pelas redes sociais. Também vamos continuar com a transmissão no sábado e na quinta-feira com a TV Andradas. No caso, pela TV Andradas, na quinta-feira, às 15 horas, e no sábado, como de costume. E no domingo, às sete e meia da manhã, transmissão pela rádio vinícola, como é o nosso costume. Também estão suspensos, segundo o decreto da Arquidiocese, por questão de segurança, de proximidade de contato, os batizados, os casamentos, as bênçãos, o atendimento de confissões. Todo atendimento pessoal, por esses 15 dias, certamente aí que vai durar a onda roxa, todos esses atendimentos estão suspensos. A igreja quer colaborar para que as pessoas também façam das suas casas a igreja. A igreja doméstica agora é a família, então nós vamos continuar rezando, sendo solidários. Uma das formas de sermos solidários com os que estão nos hospitais, com os que estão cuidando, os médicos, os profissionais de saúde, é a nossa medida, o máximo possível, de proteção e de segurança. A igreja doméstica agora é a nossa medida.